Vamos fazer sopa de anjolini. Ou papelé. É isso aí. Receita da minha família, junto com a do Condor. Óleo, coxinha de frango. Menda. Frita até dourar. Desse jeito. Reserve. Cebola. Alho. Segredinho, ó. Talo de salsinha. Refogue três minutos. Batata. Refoga cinco minutinhos. Essa comida é burra por fio, né? Aham. Você sabia que o meu pai faz isso aí desde que eu tinha tua idade? Jura? Uhum. Então faz muito tempo mesmo, né? Rolou. Mas ó, eu adoro uma promoção, tá? Então o Condor é o seu lugar. Ainda mais com o sabor de inverno que tá rolando, né? É verdade. Papai fala que sempre lá ele economiza. Falo mesmo. E tá errado? Não tá, né? Caldo de frango. Sal. Volta e frango. Anjolini. Ou capulete. Tampe. E cozinhe com fado embalagem. Sopa de anjolini. Salcinha. E muito. Tá pronto. Sopa de anjolini. Receita de família. Gostaram? Muita. E marca aqui aquele amiru que vai fazer essa receita deliciosa pra você. E sigam a gente para mais sabores de inverno. Você vai amar isso daqui?